Salve, rapa! Hã? Tá assim? Aí. Tá na sua entrega. Vizinho. Vizinho. Estrapou. Olha o livro que é louco. Vizinho. 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 Aquela XR aí que eu gravei o vídeo pra vocês, tá ligado? Que nóis. Tava sem vídeo, aí ele me convidou, mano. Porra, ela desfocou o canzão. Tá filmando? Tá ligado, rapaz? A mobizona tá parada, em breve tá de volta. Quem sabe nós não entrando as entregas aí também. É louco. Vai, rapaz. Voltamos aqui. Entrou no número errado, mano. Tô chapando. É um cão. É que número, viado? 797. 797? 797... 24... Aham. 797, 100... 4A... 797, 100... 797, 100... 897, 100... Ai, agora é certo. É porque... É porque... É porque... É porque ele é calmaço. Eu já vim vizinhando e ele não viu? É porque... É porque ele é calmaço. 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 O XR voltou para dormir mesmo. O XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. O XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. O XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. O XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. O XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. O XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. O XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. O XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo, o XR voltou para dormir mesmo. Oi Ele não mora mais aqui não, cara Em Budasart É É que eu tô trabalhando aqui Como é férias, né? Eu tô ficando com a minha mãe Aí eu pedi pra ele se eu podia Gravar com você pra fazer a nossa entrega Ele deixou Só que aí ele falou Vem com a sua mãe também, como você tá com ela Eu não vou autorizar uma coisa que eu não tô do seu lado aí, né? É foda, mãe, ser parado Aí ele falou, não, tipo Aí, rapaziada, agora a entrega é pra longe, hein? Poxa, papo A entrega é pra longe Aí vocês vão ver Cê é louco, fi Ô, não é que eu moro no Embu não, viado Mas Nunca vou abandonar o Capão É o lugar mais chave, viado Cê é louco Logo é da hora demais Logo é da hora demais Cada rolê, louco Lá no Embu é mó paradão É bom conhecer lugares nossos É, viado, mas Vem aqui qual é o número Já passou já É aqui? Não Cê é assim Um tapa Não é um apartamento, não? Entrega aqui, ó Entrega aqui Achou? 499 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 3 499 499 499 499 499 399 499 499 399 499 E é o seguinte, ó É o seguinte, ó A entregava aqui, ó Só no olho, tá ligado? Não tinha número antes Sério? Só vamos, rapaziada Tem mais uma pizza então Pode brincar um pouco Tem mais um pouco A CIDADE NO BRASIL Se Deus quiser, rapaziada, vou lançar uma motinha aí, ó. Vamos prender o tronco ele aqui, ó, tá ligado. É aqui que se baga deu, viu, ele tá ligado. Viva! Pode ir demais, pode ir sim, vai aqui mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.